Leve com você Só o que foi bom Ódio e rancor Não dão em nada Nada Ouço aquele som Lembro de você Como acabou Mas não tem nada não Só o lado que foi bom No meu coração O amor é como o sol Sabe como renascer Sinto o calor De mais um verão Tudo ganha cor E de nada vai valer Lamentar a dor Nós temos que seguir em frente A vida não parou Vai ser difícil esquecer Tudo o que passou Mas são as quedas que ensinam a cultivar o nosso forro Pensar no nosso futuro Pensar no nosso futuro Leve com você Leve com você Só o que foi bom Ódio e rancor Ódio e rancor Não dão em nada 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 Ouço aquele som Lembro de você Lembro de você Como acabou Mas não tem nada Mas não tem nada não Só o lado que foi bom No meu coração O amor é como o sol Sabe como renascer Sinto o calor De mais um verão Tudo ganha cor E de nada vai valer